Fala galerinha, beleza? Compartilha com vocês como as coisas são, né? Hoje eu percebi que eu mesmo criei alguns paradigmas e esses paradigmas eu achava que eram positivos mas acabavam sendo negativos pra mim Por exemplo, quando eu comecei a jornada de atividade física eu cismei que eu só iria fazer natação, corrida de manhã cedo porque aí eu ia aproveitar o dia meu trabalho ia render mais, eu ia ter tempo de cuidar dos meus filhos à noite enfim E aí durante muito tempo, um, dois anos eu só conseguia treinar aeróbico, natação e tal se fosse de manhã cedo Se eu tivesse uma outra hora disponível, almoço, de noite eu praticamente não ia, eu fui poucas vezes E hoje eu percebi o seguinte Cara, eu criei um cenário favorável ao mesmo, que seria o treino pela manhã ao mesmo tempo eu criei que só poderia ser naquelas condições E hoje não, hoje eu fui treinar meio dia fui protegido, filtro solar, boné, blusa O que eu tô querendo dizer Você cria O teu negócio Você cria paradigmas Às vezes esse próprio paradigma te para Na hora que você puder Na hora que der Você tem que fazer Tem que ir pro campo de batalha, cara Então é isso que eu queria compartilhar com vocês Qual é a analogia? Às vezes você Tá querendo Realizar um sonho Conquistar um patamar profissional maior Abrir uma empresa Ter um resultado melhor de emagrecimento E você cria cenários Que podem ser bons Só que Você cria algo contra você A reflexão é Na prática O fazer É melhor Do que qualquer coisa É agir Bicho Pega e faz Independente da hora Independente do momento Você tem que seguir Fazendo Enfim, eu queria compartilhar isso com vocês Que Às vezes A gente mesmo Sabota O nosso sonho É isso